Todo charme da Casa dos Estofados e pode ir aproveitando, porque ainda tem peças com até 50% de desconto. Tem que correr porque vai acabar, não é mesmo, Ingrid? E se der tempo, ainda entregamos pra este ano. Gente, então corre e voa, porque essa poltrona Barcelona, toda em aço inox e couro, é um charme, tem várias cores. Várias cores, preta, branca e vermelha, 10 parcelas de R$193,00. Na Rebouças, Moque, Tatuapé e vamos dar o endereço? Endereço é Rua Eleonora Sintra, número 468, telefone ao 6672-2583. Casa dos Estofados pra você. Casa dos Estofados.